Olá, sou a Priscila da Comunidade Canção Nova e quero trazer para você uma palavra de bênção. O Senhor fez por nós maravilhas. É o Salmo 126 ou 125 que diz Quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, pensamos que era um sonho. Então nossa boca transbordava de sorrisos e nossa língua cantava de alegria. Então se comentava entre os povos, o Senhor fez por eles maravilhas. Maravilhas o Senhor fez por nós, encheu-nos de alegria. Traze de volta, Senhor, nossos exilados como torrentes que correm no neguebe. Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Quando vai, vai chorando, levando a semente para plantar. Mas quando volta, volta alegre, trazendo os seus feixes. Se você hoje tem chorado, se você hoje tem clamado entre lágrimas, saiba, aqueles que semeia entre lágrimas colherá, voltará colhendo com alegria, com sorrisos. Creia nisso. A palavra de Deus nos atesta. E nós podemos olhar para a nossa história e contemplar quantas maravilhas Deus fez conosco, na verdade. São incontáveis e nós precisamos começar a dar nomes a essas maravilhas. Dar nome àquilo que Deus fez e proclamar. Talvez você foi chorando, mas quando se confia no Senhor, volta colhendo os feixes com alegria. E eu quero declarar isso na sua vida. Você que tem vivido um tempo de lágrimas, um tempo de tribulação pela palavra de Deus. Que a sua boca hoje se transforme em louvor. Que os seus lábios hoje possam sorrir, proclamando as bênçãos de Deus. Que hoje na sua vida você possa cantar de alegria o cântico daquele que tem fé. Daquele que mesmo que não esteja vendo, mas que sabe no Deus que pode confiar. E pela palavra do Senhor, na palavra de Deus que você está aí rezando hoje. Declarando maravilhas o Senhor fez por nós. Encheu-nos de alegria. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Que as maravilhas do Senhor aconteçam. E você possa transbordar de alegria. Mesmo que esteja chorando, mas pelo poder da palavra. Declare. O Senhor fez por mim maravilhas. O Senhor fez por nós maravilhas. O Senhor fez por mim maravilhas. Exultemos de alegria. Encheu-nos de alegria. Que esse salmo realmente seja aí concreto na sua vida no dia de hoje. Que a palavra de Deus. O salmo 126 ou 125 na sua vida hoje. Ele se torne, te encha de alegria. Talmo 126 ou 124 ou 1500 no dia de hoje. Se tornou-nos de alegria.